E aí manos, hoje Alanis, vixe, vazando tudo aqui, rapaz. Nossa senhora, que isso, calma, relaxa, respira, isso não é o momento de ir no banheiro, isso é o momento de gravar vídeo. Alanis Torneirinha aberto aqui, mano. Tá, ouça o negócio aí, meus amigos, é isso aí, eu estou aqui com meu querido Alanis Torneirinha, ficou esquisito pra caramba esse nome, mas tá bom, vai ser isso agora o resto do vídeo, porque hoje é dia de falarmos aí, meus amigos, sobre alguns boatos bem fortes relacionados ao Mortal Kombat 11, mais precisamente sobre o Kombat Pack 2, que nós já estamos aí ansiosos pra poder ver o anúncio e quais personagens virão, temos alguns indícios bem fortes de quem são, entendeu, a gente vai comentar sobre isso no vídeo aqui, mas o assunto, rapaz, é relacionado ao personagem Ash, que nós já tivemos diversas pistas de que ele estaria aqui e surgiu mais uma na internet aí que pode ter reforçado ainda mais, porém, antes da gente começar a falar sobre isso, já reforço aqui, cara, tudo se trata apenas de rumor, não tivemos confirmação nenhuma da Warner e nem da Netherrealm, então levem tudo que a gente vai falar aqui apenas como um rumor mesmo e especulação, beleza? E outras coisas bem interessantes também, além do Ash, calma. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já tive o poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá aparecendo aí no meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios, então vamos lá, meu querido Alanios, antes da gente começar, deixa eu só mudar a perspectiva de tela pra essa galera linda e maravilhosa ver aqui e vamos começar falando, brother, sobre essa parada do Ash e eu te passo a palavra pra você dizer aí o que que rolou, meu amigo. Olha só, não é de agora que a gente ouve falar de Ash Williams, eu lembro quando teve a divulgação lá do Combat Pack, aquele erro que teve lá, abriu o jogo e aí as letras ali não tava o nome do Joker, tava o nome do Ash. Foi um negócio muito bizarro que aconteceu e tal, começou a pipocar num monte de lugar e se a minha memória não é falsa, aconteceu comigo e depois disso ficou dentro da memória da galera e a possibilidade do Ash vir, porque aparentemente o estagiário vazou a informação ao fazer o banner na pressa ali. Recentemente, vocês podem ver aí, dessa comunidade lá do Reddit, surgiu de novo esse papo do vazamento do Ash, por conta de uma imagem que foi postada lá, de um e-mail da Warner, né, então quem assina a newsletter, né, do Portal Combat, eu assino, mas pra mim tava vindo tudo em espanhol, você recebe um e-mail que tem tudo aquilo que foi anunciado, então veio o trailer do Spawn, trailer do Combat Pack, tudo bonitinho lá e é muito igual a isso daí. Pois é, meus amigos, vou até mudar pra uma perspectiva maior, vocês tão vendo ela aqui no tamanho normal, tá na comunidade do Reddit aqui, mas o interessante notar é isso daqui que foi dito, ó, isso foi uma newsletter do Mortal Kombat 11 enviada por e-mail, o cara disse aqui nessa comunidade. Gente, trocando pra imagem um pouquinho maior, a gente pode ver aqui o seguinte, nós temos aqui toda a propaganda da Netherrealm, Mortal Kombat e tudo mais, e como sempre, temos os disclaimers dos personagens convidados, mostrando a quem eles pertencem, os direitos autorais e tudo mais. E nós temos ali Joker e logo abaixo dele, tem o Spawn também, logo abaixo desse que a gente vai falar, mas logo abaixo do Joker nós temos aqui mostrando Ash, que é um personagem do Army of Darkness, licenciado pela Metro Goldwyn Mayer, que é um estúdio, entendeu, que faz filmes aí e tudo mais. Eu até deixei o logo aqui separadinho pra vocês verem, ó. Muita gente pode não se lembrar através do nome, mas por esse logo aqui, tem certeza que muita gente já viu em filmes, que é esse aqui, ó, que eu vou tocar pra vocês, ó. O famoso leão, no meio desse logo delicioso aí, douradinho e tal, Metro Goldwyn Mayer, ou MGM, que muita gente conhece pela sigla aí, entendeu. Então, é bem verídico essa parada aqui mesmo, só que como a gente disse, a gente tem que tratar isso aqui como especulação, pois não teve nenhuma nota oficial, tanto da Warner quanto da Netherrealm a respeito. Mas, reforça ainda mais a possibilidade do Ash estar no Mortal Kombat 11, Alanis. Pois é, e a gente vê embaixo ali o disclaimer do Spawn, igualzinho. Mesma coisa. Então, Joker, Ash, Spawn, isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque já teve o primeiro erro lá atrás. Quando foi anunciado que o Kombat Pack teve o barulho de motosserra, isso tudo é um grande indício de que sim, de que o Ash tá sendo vazado pela terceira vez. E além do Ash, nós tivemos outras informações aqui a respeito de personagens que possam aparecer no Kombat Pack, por quê? A galera, como sempre, consegue dar aquela fuchicada nos arquivos do Mortal Kombat e verificar algumas coisas, principalmente lá no SteamDB, entendeu? Que é um database lá que eles conseguem fazer aquele datamine maroto, pegar algumas informações nos arquivos ali e ver o que a Netherrealm tá tramando. E, com base nisto, nós temos aqui este tweet do TheTiny, que também foi postado lá no Reddit, entendeu? Onde nós temos essas imagens aqui que a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês, explicar melhor o que tá acontecendo. Mas, antes, vamos ver esse tweet especificamente aqui, ó, com esses inscritos. Tá falando aqui o seguinte, já que vocês estão especulando sobre o Robocop estar no jogo, aqui estão mais alguns screenshots que a galera encontrou nesse datamine aí, referenciando principalmente ali, além desses dois primeiros nomes ali, o primeiro me chamou muita atenção, que é o Takeda e o Striker, cinematics dos dois, entendeu? E o TheTiny, né, que é esse usuário, diz que não sabe muito bem onde é. E tem também um inventário do Rob, dessa sigla, que pode ser o Robocop aí dentro desses arquivos também. E aqui nos próprios arquivos que a gente vai mostrar pra vocês aqui agora, ó, aqui minha câmera tá um pouco em cima, mas o que importa é aqui embaixo, ó. Essa é a primeira imagem. A gente pode ver aqui, nessa gama de códigos que tá aparecendo, o nome do Takeda, aqui, ó, t.a.k.e.d.a, entendeu? Referenciando o Takeda aqui. Um pouco mais acima, a gente tem um spa, que deve ser de spawn. E, na próxima imagem aqui, ó, que a gente vai verificar, ó, a gente tem o tal do inventory.rob, que ele cita ali nos escritos, que é um inventário que todos os personagens têm, entendeu? Inclusive tem vídeos aí na internet circulando da galera mostrando os inventários dos outros personagens que é idêntico ao que tá sendo mostrado aqui. E na terceira imagem, Alan, isso que a gente pode verificar aqui, então. Só volto um minutinho ali, ó. Vai lá, vai lá, comenta. Embaixo ali também tem o inventory.sh, que pode ser Shiva. Exatamente, cara, tiveram muitos rumores aí fortíssimos sobre a chegada da Shiva e do próprio Fujin, cara, no Mortal Kombat 11 aí, através do Kombat Pack 2, principalmente por alguns diálogos que foram vazados, Alan. Você lembra disso, né? Lembro sim. Lembro sim, exatamente, cara. Shao Kahn, a prova. E nessa última imagem aqui, meus amigos, que a gente vai mostrar pra vocês, é só um complemento daquelas informações que a gente mostrou na segunda, mostrando o Shi, aqui logo no início, né, que pode ser uma referência à própria Shiva. Então, cara, isso começou a ferver a comunidade do Mortal Kombat aí, muita gente ficou empolgada e animada com a possibilidade destes personagens virem, entendeu? A gente não achou nada referente a Striker, cara, nesses aqui que eles mostraram. A não ser que a gente seja muito cego e não viu nada aqui, entendeu? Mas... Porém, cara, pra mim, só de ver o nome do Takeda ali e ter realmente a possibilidade do personagem vir, eu já fico muito feliz, Alan. Nossa, cara, Takeda é um personagem que eu quero muito. Eu tô bem ansioso pra que ele seja anunciado e pra que ele venha. Caio, volta lá rapidinho pra mostrar pra galera ali como é que a gente sabe mais ou menos como é que é, que o cara sabe que é cinemático. Tá vendo ali, ó, que a gente tem MOV, SUB, MOV em negrito, né? Geralmente esse MOV é algo referente a um arquivo de filme. É verdade. Então, a gente vê que é ele que tá selecionado e essas informações estão dentro desse arquivo. É mais ou menos aí que eles acharam alguma coisa. Ah, achei o Striker, ó, logo embaixo do Takeda. Vem ali Takeda. Ah, é aqui, ó, Striker, é mesmo. Nossa, que burríssimo, mano. Então, e aí tem o Inventory Ash também, mas pra baixo ali, ó. Então, a gente tem o Takeda, Striker e Ash, né, a referência Takeda, referência, Striker. E aí tem esse Inventory Ash. Esse Inventory Ash é o que dá peso pro lance do personagem que tá lá. Então, ele tem um inventário, quer dizer que tem os assets, quer dizer que tem coisas do Ash ali, gears e tudo mais, entendeu? Inventário. É, então realmente eu fui cego mesmo e eu não vi. E o Alanis que tava dando uma bisoiada melhor nas imagens aí conseguiu enxergar o negócio, entendeu? Então, enfim, são informações aí que aparentemente foram mineradas. Pode ter sido ditado isso daí no Photoshop, com certeza. Pois é, cara. E por isso que a gente diz, a gente tem que levar tudo isso agora, por enquanto, como especulação e rumor, já que a empresa não se posicionou oficialmente sobre isso pra poder dizer que não é ou que é. E é aquilo, né? Eu acho que eles não vão demorar muito a liberar um Combat Pack 2, entendeu? O Spawn acabou de lançar aí no dia 17 de março, já tem pouco mais de uma semana que o personagem tá aí pra todo mundo e eles não vão deixar o jogo deles sem muita novidade por muito tempo. Não podem fazer isso. E com isso dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas informações que a gente passou, todas essas imagens que a gente mostrou aqui, que reforçam a possibilidade desses personagens aparecerem no futuro Combat Pack aí, no Combat Pack 2, no caso que é o próximo, né? Rapaz, eu só quero que venha taqueda. Só isso, cara. Robocop ali aparecendo, pô, interessante. Fico curioso, porque eu não sei muito bem como é que seria o moveset dele no jogo. Eu penso mais no Robocop atual, entendeu? Que é mais dronão ali ao invés daquele tancão, que é do original. E olha só, eu acho que Robocop seria um negócio bem legal, porque tem um jogo antigo do Mega Drive, que é o Robocop vs. Terminator. Sim! Não sei se você se lembra desse jogo, se a galera lembra. Então ia ser muito legal ter um Robocop vs. Terminator no Mortal Kombat, né? Uma referência igual a gente teve lá atrás do Alien vs. Predador. Começou lá com essas brincadeiras também. Exatamente, cara. Então, coloquem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, se pra vocês isso daqui é uma baita de uma confirmação. Só que devemos esperar agora a Warner e a Netherrealm se pronunciar a respeito. Vocês acham que isso aqui pode ser balela, pode ser uma edição. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada uma poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e vamos! Legendas por TIAGO ANDERSON